Se você estudar... Tem usar o... É, tem usar o link, tem usar o... Mas assim, cara, tem a parte da resenha da onda e tem a parte do estudo também, cara, e lá tem tudo. Você pega um palestrante que tá em Harvard, cara, um cara pica das galáxias, em Harvard, falando em inglês e a tradução simultânea em português. Tudo, cara. Documento, podcast, cara. Podcast? A gente perde tempo, às vezes, ouvindo... Ouvindo CD que já ouve, sempre escuta, pá, eu boto podcast no carro, papai. Vou ouvir podcast. Eu tô nessa. Tem muita coisa bacana, cara. E, cara, enquanto a gente acha, quando você juntar muita informação na sua cabeça, pá, 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 uma hora, cara, você começa... Ela começa a entrar em você e você começa a fazer coisas diferentes, entendeu? Uma hora você vai ficar criativo pra resolver suas coisas. Isso é muito louco. Isso é muito engraçado porque, Rodrigo, a gente consumiu muito podcast antes de ter um podcast. Pra gente fazer muito, muito... E hoje em dia eu não consigo assistir mais um podcast. Não sei, perdeu a... Não, mas é... Isso é explicado. Isso é uma coisa interessante, Italo. Eu faço humor. Eu não rio mais de toda piada. É. Você afina o seu... Não, mas nós tem... Não, mas agora nós tem essa, mas é com força, mas é desde antes. É muito louco isso, cara. Assim, a gente tem um caminho certo a seguir. Se o negócio é diferente, a gente já fica assim, rapaz, acho que isso daí não tá na nossa onda, tá entendendo? Por exemplo, isso aqui. Isso aqui tem que ser da nossa cara. Se fosse um negócio que não fosse nossa cara, não dá nem no primeiro passo. Vou pro show de humor, assistir um show de humor e tal, o cara tá lá contra uma piada antiga. Aí todo mundo ri. Eu pensei, porra, eu vou contar com essa piada no meu show. Nessa onda aí já saiu há muito tempo. Tem piada que é muito antiga, bicho. Muito antiga. Mas, e você fica... Você fica... Você fica... Como é que chama? Tem um nomezinho que a gente diz, cara. Você fica... Passado na casca do alho. Pronto. Usar isso aí. Fica antiquado. É, você fica... Não ri de tudo. Nem tudo lhe interessa de conteúdo. É muito louco isso, né? Pronto. Eu sou tesouro do Flamengo. O Flamengo tá com ele com foda agora. O Flamengo tá com foda o time. Dá gosto de assistir. Às vezes. O time tá cansado. Não, o time cansa. Sim. Mas assim. O Flamengo é bom, né? Eu vou ver o Flamengo de 10 anos atrás, de 15 anos, e ficar, pô, eu sofri com esse time, bicho. Não, e a gente acreditava naquele time. É, acreditava. As camisas jogavam sozinhas. Você se acostuma com aquilo, cara. Você não quer descer mais.